Hello, hello pessoal, eu sou Lulilage e esse aqui é o Vênus em Arte, um canal que traz visibilidade feminina para a história da arte em meio a nossa série sobre o renascimento do Harlem, também conhecido como o Novo Movimento Negro, que aconteceu nas décadas de 20 e 30 no bairro do Harlem, em Manhattan, Nova York. E já falamos de pintoras, escultoras e aí na escultura continuaremos hoje falando sobre Metavox Warwick Filler, uma dessas mulheres negras que fizeram parte desse movimento maravilhoso e tão negligenciado pela história da arte. Metavox Warwick nasceu no dia 9 de junho de 1877 lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela era filha de um barbeiro e piroqueiro e de uma esteticista lá nos Estados Unidos, que tinha uma clientela bastante refinada para a época, muitos clientes brancos inclusive. Então, em relação a uma pessoa negra, nesse momento logo pós a abolição da escravidão nos Estados Unidos, era uma posição social muito favorecida à que eles tinham. Por isso, para ela foi um pouco mais fácil estudar arte, eles tinham esses recursos para permitir que ela tivesse acesso à educação que ela teve de verdade. Então, esse início da vida da meta é um pouco diferente de algumas histórias que a gente viu anteriormente, porém ainda assim com bastante relevância. Sendo assim, quando criança ela estudou arte, música e dança, e no início da década de 90, 1890, participou de um programa para estudar artes e design no Museu e Escola de Arte Industrial da Pensilvânia. Foi nesse contexto que a meta começou a esculpir. Ela se destacava muito por fugir da temática padrão de arte feminina. A gente vê aqui o quanto que as mulheres não tinham tanto acesso a temáticas variadas ao criar sua arte. Porque elas estavam num ambiente limitado. A grande maioria, a gente viu do movimento impressionista, por exemplo, pintando suas casas, as crianças e tudo. A meta, ela tinha um visual diferente. Inclusive, ela teve influências para se inspirar em histórias de horror e terror, para começar a criar suas primeiras esculturas. Então, esse estilo diferenciado dela fez com que, em 1899, ela fosse estudar arte em Paris, o berço das artes, nessa virada do século XIX para o XX. Lá em Paris, ela estudou na Academia Colarossi, em vídeos sobre as mulheres impressionistas aqui do Bento de Arte. A gente aprendeu que era um dos lugares que aceitava mulheres nessa época. Então, é muito legal que uma americana também, e negra, tenha estudado lá. Lá, ela começou a estudar escultura e anatomia. Também estudou desenho na Escola de Bela Norte de Paris. E quem acabou notando o trabalho da meta nessa época foi Auguste Rodin, um escultor conceituadíssimo da época. Conhecemos um pouquinho da história do Rodin quando estudamos a Camille Claudel, que teve um caso com ele de muitos anos. Inclusive, eles têm uma história muito triste juntos, em que o Rodin não era um bom companheiro para a Camille. É uma das histórias mais tristes da história da arte. Mas hoje, nós vamos falar da relação dele com a meta, que era super positiva. Ela era protegida dele e ele noticia muito o trabalho dela. Ela achava maravilhoso que ela tivesse esse estilo super diferenciado. Ainda em Paris, ela foi patrocinada por um patrono chamado Samuel Bing, que permitiu até que ela tivesse dois trabalhos expostos no Salão de Paris, que era esse lugar, esse evento anual gigantesco, onde os artistas podiam expor e vender as suas obras. Voltando para os Estados Unidos, em 1903, ela foi um pouco evitada pelo cenário artístico de início, mas acabou recebendo, pouco tempo depois, uma encomenda de obras para o próprio governo americano para retratar as pessoas negras. Mais especificamente, os momentos históricos de pessoas negras na história dos Estados Unidos. Então, é muito legal que ela tenha participado disso. Em 1907, aos 30 anos, ela se casou com um médico, um psiquiatra, o doutor Solomon Carter Filler, que foi um dos primeiros psiquiatras pretos nos Estados Unidos. Então, os dois são pioneiros na história afro-americana. E aí, três anos depois do casamento, apesar de abjeções do doutor Filler, ela abriu um estúdio no fundo da casa deles, onde sua temática começou a mudar um pouco. Inspirada pela sua fé, ela começou a representar um pouco mais paisagens bíblicas. Na década de 1920, ela participou de uma exposição na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, America's Making Exhibition, ou seja, a exposição da construção da América. E o objetivo era enaltecer a importância dos imigrantes na construção da sociedade norte-americana. Ela ficou responsável por representar a Etiópia, também relacionado aos traços negros, que foi o objetivo dessa obra dela. Era um busto de bronze, chamado Despertar da Etiópia. A gente vai ver ele daqui a pouquinho. E continuou até o fim da sua vida, produzindo artes, participando de exposições, até a década de 1960, que foi inclusive quando os negros finalmente conseguiram seus direitos civis nos Estados Unidos, até morrer em 1968. Ela morreu já velhinha, aos 90 anos. Eu estou com certa dificuldade para achar as obras das escultoras do Renascimento do Harlem para mostrar para vocês. Ainda assim, temos exemplos da meta aqui, para vocês verem um pouco de como era a produção artística dela. Ao contrário da Augusta Savage, que a gente viu ontem, ela conseguiu trabalhar com materiais um pouco mais caros. Então, a gente vai ver o contraste material das duas, e ainda assim, o quanto que a qualidade é igualmente incrível, mesmo que elas sejam diferentes. Então, a gente vai começar por essa de 1902. Logo antes dela voltar para os Estados Unidos. Ela estava ainda lá em Paris, provavelmente, pela data. E ela é uma escultura de bronze, chamada Os Miseráveis. Olha esses detalhes e o quanto que ela é dramática ao expressar a expressão das pessoas, ela se contorcendo. Não é aquela coisinha delicada e fluida que a gente espera erroneamente de uma obra feita por mulher. O Despertar da Etiópia, que é a obra que falamos anteriormente, de 1910, com traços clássicos para representar a população da Etiópia. Essa vestimenta, assim, de rainha, meio rainha do Egito um pouco, né? É muito legal ver o quanto que ela pegou realmente uma cultura que não era cultura típica americana, para mostrar o quanto essa cultura é importante na construção dos Estados Unidos, e de qualquer país miscigenado como é lá e como foi, e é o Brasil. E por fim, em memória de Mary Turner, é de gesso pintado, parece ser até um metal, mas é gesso. De 1919, essa obra tem uma história forte. A Mary Turner foi uma jovem negra que ficou grávida e que foi linchada por causa disso. Então, foi uma história pesadíssima para a população preto norte-americana, principalmente para mulheres. Então, ela quis representar essa jovem, inclusive, nessa posição de dorzinha, segurando a barriga até, para mostrar e contar, para deixar registrado a história do que as pessoas fazem com mulheres, com mulheres negras. E com mulheres que ousam não seguir o que as pessoas esperam delas, mesmo que nem sempre seja culpa delas, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a meta. Amanhã tem mais Escultura do Renascimento do Harlem, aqui no Vênus em Arte, para vocês. Super beijo, vamos conversar nas redes sociais, são todas Lulilais, e aqui nos comentários. Até a próxima, bye bye.